e é eu vou ensinar vocês pessoal vamos trocar uma fechadura aí da porta na sua própria casa mesmo para você trocar sua fechadura nessa aqui ó gente ó essa aqui tá fechando normal porque o miolo ainda tá bom mas para você ver aqui ó já desmantelou aqui o trinco não presta mais ó tá acabado é essa fechadura gente foi colocar no ano de 2010 né então tem mais de 12 anos aí que foi colocada e ela já tá no ponto de trocar porque realmente ela acabou é uma fechadura muito boa é eu vou colocar uma fechadura aqui ensinar então posso fazer vocês vão tirar todos os parafusos da fechadura tirar todos os parafusos dentro aqui ó ó o papo daqui vocês podem ver ó modelo antigo esse parafusinho é aqui aqui ó creio eu gente ó o trinco já foi colocado no lugar porque não é o trinco original dela gente é o trinco o trinco original dela que eu já tirei as fechaduras tudinho aqui pessoal para trocar e o original dela é dessa forma aqui ó você pode ver ó isso aqui já quebrou a menina resolveu colocar aqui aqui ó vocês tira aqui foi colocado um prévio mas geralmente tem um pino aqui gente então você estira esse pino aqui do trinco você aqui é um prévio gente ó conforma o mesmo tempo para não não dá trabalho bom tirei ó aí esses trinco rédeo um pé que eu tô jogando pra cá aqui existe vários parafusos gente aqui ó é que é muito velho gente foi colocado em 2010 como eu disse a vocês né já tem muito um ano de uso aí durou muito tempo então tem muito ano de uso aí para vocês trocar aí ó dependendo da marca as peças gente pode ser diferente né mas segue o mesmo processo aqui mesmo processo segue então aqui ó e aí é são são oito porta pessoal aqui já troquei as sete porta e e essa aqui é oitava aqui ó eu vou colocar jogando a caixa porque aqui depois a menina ela descarta né ela joga fora porque é e esses miolo esse miolo tem uns que tá bom mas já faz muito tempo dá para usar mais para deixar uma pessoa não pega tudo tá ali já consegue ficar fechadura não então pronto pronto tá tirado aí gente o processo aqui ó essa silvânia essa fechadura que eu tirei gente é da marca silvânia então ela tá seguindo o padrão antigo certinho né então aqui ó é uma fechadura pardo da de outra marca 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 diferente só se for olhar ela é quase o mesmo jeito da marca silvânia porque as peças cegam mesma forma só que é diferente as peças né então aqui ó ela segue o mesmo tamanho só que aqui pessoal eu preciso eu preciso ó assim mesmo padrão gente eu preciso tirar um pedaço aqui ó eu vou tirar com formão aqui ó para dar certo e aqui gente ó eu vou usar um formão aqui de um quarto que é um formão fininho é muito bom formão de um quarto meio pai eu não vou usar bloco aqui não eu vou tirar no formão mesmo porque como é um serviço pouco e pequeno aí não há necessidade de estar usando bloco né vou devagarzinho para não danificar a porta a porta da menina aqui gente para não danificar então então processo pessoal caso vocês vão botar uma fechadura aí e de de alguma pouca de diferença vocês vão usar um formão de um quarto que eu vou sair tirando e vai ficar assim então vou tirando aqui o processo é esse tirando aqui pronto gente coloquei agora deixa eu testar aqui para ver para ver como é que fica né porque é perfeito perfeito agora aqui pessoal eu vou pegar as peças aqui ó eu vou só deixa eu arrasar aqui o saquinho gente para vocês fazerem o poder seguindo o passo aí não tem segredo gente muito fácil colocar uma fechadura fechadura é muito fácil deixa eu ver aqui ó pronto gente ó vocês podem ver que tirei o formão agora ele deu certinho gente quando você for colocar uma dobradiça nova numa porta que já foi colocado uma fechadura e o buraco é frouxo você pega um pau gente e coloca dentro do buraco dessa forma aqui ó pega um pauzinho da gordura do buraco quebra aqui ó vocês podem ver que eu coloquei é porque eu digo botar um pau dentro do buraco gente porque quando o parafuso entrar ele entra bem arrochado aí vai arrochar né então vocês podem ver ó vocês podem ver que eu coloquei o pau pronto 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 entrou ó entrou arrochadinho que tava frouxo agora eu vou só colocar gente mostra aí colocar outro pau aqui dentro do buraco gente aqui o buraco frouxo pessoal é difícil o parafuso entrar né todo mundo sabe isso que se o buraco estiver frouxo o parafuso não entra né então é dessa forma que eu tô ensinando para vocês verem ó botei o pau dentro do buraco vocês vai ver que vai entrar não vai entrar frouxo porque é muito ruim pessoal quando a gente bota um parafuso o parafuso entra frouxo por isso que eu aconselho de botar um pau dentro do buraco seja de na dobradiça ou na fechadura se o buraco estiver frouxo vocês pegam um pedaço de madeira aí pode ser de pinho madeira de pinho e colocou aqui tá tudo em ordem sim eu vou tirar aqui gente como esqueci de mostrar a tecla aqui para vocês para vocês nesse vendo eu tirar para mostrar porque dependendo do canto a fechadura e esse trinco aqui ele pode dar ao contrário né aqui eu vou fazer uma mostrar uma tecla aqui para vocês verem eu vou botar ele ao contrário aqui ó gente ó vocês podem ver aqui ó que vem com essa pecinha aqui essas pecinha aqui você joga para cá caso o trinco venha ao contrário isso aqui vem certo ó ele vira aqui e bota na posição que for a posição certa ó aqui tá na posição errada então aqui eu venho aqui ó e vou trazer para a posição certo né quando vocês for fazer aí porque tem pessoas que acham que comprou a fechadura errada e não comprou então só é voltar o ferrinho um pouquinho ó bom então é isso aí lembra-se que dependendo do lado ela pode vir diferente de fábrica tá só que ela não vem errado de fábrica gente ela vem certa aí vem com essa regulagem aí então é aqui aí pronto tranquilo pronto pronto coloquei a fechadura o próximo passo é colocar o miúdo vou colocar o miúdo ó vou colocar o miúdo aqui você pode ver que o miúdo é como eu disse ó não vai dar certo porque a outra fechadura é da marca Silvânia então ela é diferente então vou marcar aqui ó para baixo aqui ó vou tirar vou mostrar como é que eu tiro deixa eu pegar aqui a furadeira deixa eu trocar a bloca gente a furadeira aqui ó troca fininho fininha aqui ó um bloquinho fino mais ou menos de meio milito de 5 mililitros então eu venho aqui devagarzinho deixa eu certo não está pegando a tomada pronto marquei gente aí aqui ó vou furando assim ó bem pertinho buraco um no outro Aí eu pego e fumo. Pode ser o formando de 1,4 mesmo, de coisinha feita, dá para tirar a tanquilha assim. Vamos lá, cadê o miolo. Pronto, aqui deu certo, agora vamos para o outro lado. Seja o mesmo lado aqui também. Caso aqui também no trinco estiver, é o mesmo passo no canto do trinco se não passar. Tem que ver o canto. No caso aqui, teve uma resposta aí que foi aqui no trinco, aqui passou tranquilo. No caso aqui não passou. Então aqui gente, eu tiro aqui ó. Deixa eu ver. Pronto Paulo gente, coloca o miolo. Pronto, coloquei o miolo. Agora eu vou pegar o parafuso do miolo. Parafuso do miolo aqui. Deixa eu pegar o parafuso gente, vocês vão ver. Vem tudo, vem tudo dentro da caixa. Cadê? Aí aqui pessoal, vocês vão colocar a posição certa. Aqui é para travar o miolo gente, ó. Muito fácil de colocar pessoal, muito fácil mesmo. Olha, essas diferencinhas aqui dá, é pouca coisa gente. Porque as fechaduras tudo do mesmo também. Só uma diferencinha um pouquinho pronta aqui. Aqui para vocês verem. Agora aqui gente, ó pessoal. Geralmente gente, ó. Vem com esse plastinho que coloca aqui gente, ó. Ele, ele coloca aqui o plastinho. Só que pessoal, ó. Você pode ver quando bota os parafusos embutidos aqui e depois coloca essas pecinhas. Coloca essa pecinha aqui, né. Só que a pecinha, ó. No caso aqui, graças a Deus essa aqui já veio com o buraco feito. Gente, ó. Essa aqui já veio com o buraco feito, gente, ó. Então aqui, eu chego aqui e boto só o parafuso. Deixa eu botar o parafuso. Cadê? Bom gente, aí aqui vem esse plastinho gente, ó. Aí essa peça aqui é de encaixe pessoal. Só que essa peça aqui pessoal, dá muita dor de cabeça. É, as pessoas, elas caem muito, saem do lugar. Após ele encaixa, acaba. Então, essa peça aqui eu nem uso. Vem de fábrica, eu nem uso. Eu sigo, gente. O modelo antigo, ó. Vou pegar uma peça aqui para vocês verem. Ó. Aqui é o modelo antigo da outra fechadura. Aí eu marco aqui, gente. Vocês podem ver, ó. Eu marco aqui. Então eu marco aqui, ó. Com preguinho. Por que eu não vou botar esse plastinho que vem padrão de fábrica? Por que eu digo a vocês? Se você botar aí, você vai ter só dor de cabeça. Porque vai ficar caindo direto, saindo direto, gente. Então, aqui eu vou pegar a broca. Vou furar. Eu vou trocar a broca aqui, gente. Gente, eu vou usar uma broca de 5 mililitros. 5 mililitros, ó. Aqui. Vou pegar a fissura. Eu vou seguir o mesmo padrão assim. Eu vou furar. Que é para a menina aqui não ter dor de cabeça. Que muita gente já teve dor de cabeça. Com esse negócio cai, se perde. E aí fica aquele troço feio na porta. E aí fica aquele troço feio na porta. Vamos ver se dá para colocar sem furar. Porque é um parafusinho pequeno. Eu acredito, gente, que eu consigo colocar sem furar com a broca, tá, Renato? Vai ficar essa cavinha pouca. Mas essa cavinha aqui, gente. A gente dá acabamento com o pó de madeira branca. Que tem para vender no mercado, né? Se existe o pó de madeira branca, a gente dá acabamento. Independente da cor da porta aqui. A porta é branca, então. Dá a cor com a porta de madeira. Pronto. Vocês podem ver, gente. Que... Que o modelo antigo. Ele era no trinco. No pino, né, gente. No caso desse aqui, ó, gente, ó. Eu vou colocar essas pecinhas aqui para baixo. Onde vai ser o parafuso, ó. Você encaixa aqui. Não precisa colocar muito para dentro. Porque é para ter espaço para colocar o outro. Aí aqui, gente, ó. Bota o primeiro. Lembrando que vai depender da marca da fechadura que você vai usar, né? Tem marca de fechadura que não é dessa forma, não. Tem outros que vem direto. Só é colocar... No caso aqui, eu vou pegar uma aqui para vocês verem uma antiga. Ó. Aqui, gente. Essas antigas... Tem fechadura que vem dessa forma aqui. Então vocês vão colocar aqui. E aqui vem um pininho para vocês colocar aqui, né? Essa aqui é diferente. No caso dessa aqui. Essa da marca Pado. Tem uma Silvânia. É... A Camarquistã. Silvânia. Pado. E várias marcas de fechadura que... Elas já fabricam dessa forma aqui, gente. Entendeu? Ó. Então aqui... Vocês podem ver aqui, gente. Vem essa borrachinha. Coloca aqui. Prenda aqui. Aí é aqui. É... Você pode ver que eu não vou botar esse plástico aqui. Eu não boto. Então eu vou seguir aqui, pessoal. Esse outro modelo. É... Lembrando que vai depender... Do gosto de cada pessoa, né? Tem gente que não quer o parafuso aparecendo, né? Aqui eu conversei direito com a menina. Aqui ela disse que não se importa não que... Conseguiu o padrão antigo. Então eu vou seguir. Caso o cliente não fizesse... Eu colocava. Só que... Eu aviso logo. A pecinha vai ficar caindo direto. Porque ela é de encaixe. Eu nunca vi, pessoal. Nada que seja de encaixe. Dar certo o resto da vida. Nunca. Você pode ver que essa fechadura antiga foi colocada em 2010. Está aqui. No canto. Nunca caiu. Se for usar essas peças de encaixe. Ela vai ficar caindo. Eu digo porque eu sei que em muitas casas as pessoas caem. Primeiro aqui, gente. Eu coloco ao contrário. Assim dessa forma que eu estou colocando aqui. Porque... Aqui não é o padrão certo. Aqui... Porque eu boto assim para baixo, gente. Por enquanto. Por enquanto, né. Que é para eu colocar os parafusos. Vocês podem ver. Aqui. Vocês prestem atenção aí. Que aqui é mais seguro no parafusos. Se for só encaixando, ela cai direto, gente. Tem muitas casas aí das pessoas. Que eles já perderam até essa pecinha. Ficou só esse plástico velho. Então... Por mim, a fábrica era para fabricar o modelo que era antes. Assim, no parafusinho. Esse plástico pode dar certo aqui no canto do trinco, né. Porque como tem o trinco, ele não pode sair do lugar. Ele não sai. Mas como eu estou seguindo o mesmo modelo. Sempre furando as todinhas. Eu vou... Seguir. Eu vou eliminar eles. Porque... Esse plástico... Ó. Vocês podem ver. Vocês podem ver, gente. Que o parafusinho ficou frouxo. Então... Vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Igual... Eu fui ali. Não sei por que. Colocar troço. Um buraco frouxo. Pessoal. A gente coloca troço em buraco que está frouxo. É... É muito ruim. Buraco frouxo não presta, pessoal. Se você for colocar um parafuso aí no buraco que está frouxo. Vocês só vão ter dor de cabeça. O parafuso vai cair também. Por isso que eu faço aqui, ó. Um pedacinho de pau aqui. Vou colocar a cola aqui. Pronto. Agora eu vou... Deixa eu colocar a cola aqui. Pronto. Coloquei. Agora aqui. Aqui, gente. O que eu faço aqui é colocar os parafusos. Entende? Então eu vou colocar os parafusos. Aí, gente. Chega aí para a rochadinha onde eu botei o pau, gente. Coloquei o pau no buraco que estava frouxo. Coloquei a rochadinha. Agora aqui, gente. Tira aqui. E vira ela normal. Porque eu deixei daquele jeito. Pronto. Agora o próximo passo aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui. O outro passo aqui é a mesma coisa. Gente. Esse outro eu vou furar. Eu vou furar. É tudinho que eu estou furando, hein. Então segue o mesmo fato. Eu vou furar. Aí depois eu volto para mostrar a vocês. O próximo passo, gente. Vou colocar essa outra peça aqui. O parafusinho. Vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver mesmo. Mas é o mesmo processo do outro, gente. Ó. Tem um parafuso aqui, ó. Só regulando. Pronto. Regulou. Pronto. Fechei. Coloquei a porta. A fechadura, ó. Você pode ver que a fechadura está tudo para dar certo. Ó. Ó. Que maravilha. Agora aqui, pessoal. Deixa eu testar aqui. Pronto. Aqui, gente. Pronto. Deu certo. Agora vou tirar a batedeira. Pode trocar. Pode trocar a batedeira nova. Tá tudo pintado, gente. Pronto, gente. Botei a batedeira, pessoal. Aí. Isso aqui na parte de baixo, ó. Vocês fazem o parafusinho. Tá frouxo, gente. Tá frouxo demais. Vocês fazem isso, ó. Igual feio de um outro. Pronto. Agora aqui. Coloquei, gente. No pauzinho aí. Tá aqui, pessoal. Vou botar o parafuso e testar. Aí, gente. Chega aí. Entrarrochadinho. Tá indo, ó. Pronto, gente. Fechadura tá colocado. Já mostrei o passo a passo com vocês. Como colocar a fechadura aí, ó. Dois voltas, gente. Ó. Perfeito, pessoal. Ó. Ó. Porta bem assentada é assim, gente. Ó. Só com o dedo. De bem devagarzinho, assim. Ó. Tá vendo, ó. Perfeito. Coloquei. Então fica essa dica aí para vocês aí, gente.